O período de chuva passou. Agora a seca predomina no Cerrado Brasileiro nos próximos meses, o que aumenta os riscos de incêndio. Esta equipe de prevenção de fogo do Ibama está pronta para entrar em ação. E até mesmo queimadas ao redor de áreas de preservação são usadas no trabalho de prevenção ao fogo. Essa é uma prática que já vem sendo adotada há alguns anos. Ela reduz bastante o combustível, a matéria seca que vai formar o incêndio. E esses incêndios que eventualmente vão sair daqui dessa área periférica de fora da estação para dentro da estação. Então a gente ano a ano vai reduzindo esse material e aí isso vai diminuindo as ocorrências de incêndios dentro da estação. Como a vegetação está seca, o fogo se alastra rapidamente. Por isso é preciso tomar muito cuidado nesta época do ano. A maior parte dos incêndios é causada por ação humana. Só 1% é por causas naturais como o raio. Quando o fogo atinge uma área de mata, faz grandes estragos na natureza. Os animais que conseguem sobreviver podem morrer depois por falta de alimentos, já que as plantas demoram para voltar a crescer. Ações como esta de prevenção do Ibama ajudaram a reduzir os focos de incêndio na estação ecológica Águas Emendadas, uma área de 10.500 hectares que abriga várias nascentes no Distrito Federal. O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais está presente em 22 estados e conta com 1.550 brigadistas contratados para o período de seca. O André é o chefe do Esquadrão de Brasília e tem 10 anos de experiência no combate a incêndios florestais em todo o país. Já participei de vários tipos de combates de incêndios florestais. São combates ampliados, esses que duram de 15 dias a 30 dias de combate. Eu, mais uma equipe de 15 a 30 homens ali dentro de florestas, mata amazônica, né? Combatendo ali dia e noite, pernoitando na linha do fogo para combater esse tipo de incêndio, né? Que tanto danifica as nossas florestas de hoje. Que tanto danifica. Obrigado.